Já em Cosmorama, moradores de um sítio acusam a prefeitura de ter transformado a propriedade rural em um verdadeiro lixão. Vários tipos de lixo e entulhos estão sendo descartados no local. Se olhar de perto, a impressão que dá é de que se trata de um lixão. Mas as aparências enganam. Estamos em um sítio localizado na comunidade rural conhecida como Córrego Corredeira em Cosmorama. No local, além de muito entulho, foi descartado lixo doméstico, materiais plásticos e outros objetos inusitados, como este vaso sanitário, um sofá e um colchão. Segundo o proprietário do sítio, que mora há 42 anos no local, tudo começou com uma erosão nos fundos deste barracão, em uma área de proteção ambiental permanente. Após acionar técnicos da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CATE, e a Polícia Ambiental, ficou resolvido que um córrego seria desviado e que a Prefeitura de Cosmorama ficaria responsável pela obra de aterro para solucionar o problema. Segundo os moradores, caminhões da Prefeitura vieram até o local, mas ao invés de cobrir o buraco, depositaram grande quantidade de lixo. E olha o perigo, tudo isso bem ao lado de uma nascente. Aí, daí uns 30, 40 dias, ele me mandou esse lixão aí para jogar dentro do buraco, e é onde houve muita perca de criação minha, deve ser por isso aí, por esse lixão. O sitiante diz que faz 60 dias que os caminhões deixaram o entulho no local. Parte do buraco chegou a ser coberto por máquinas, mas o trabalho de dar fim à erosão parou por aí. Segundo ele, em dois meses, 16 carneiros, uma vaca leiteira e um porco morreram de forma misteriosa, e ele suspeita que o lixo pode ter sido a causa. Para o proprietário, o sítio foi transformado em um lixão. Provavelmente ele transformou minha propriedade num lixão. Num lixão. O que eu julgo é isso, e todo mundo julga. Aqui já vê autoridades grandes, aqui vê, que julgou que ele me transformou minha propriedade num lixão. Então se ele puder vim tirar hoje, é que seria bom. Ainda segundo o morador, o descarte de entulho foi denunciado à polícia ambiental, que informou que iria notificar a prefeitura. O sitiante já acionou a justiça e espera por uma solução. Eu só espero que a autoridade seja cumprida a lei. Eu sou um cidadão comum, pago meus impostos de direito, então eu acho que eu tenho direito de alguma coisa. Agora o direito de um lixão nesse na minha propriedade eu não tenho. E nós entramos em contato com a prefeitura de Cosmorama para tentar uma entrevista, mas fomos informados que a resposta seria enviada por uma nota para a nossa produção, mas até o momento não tivemos resposta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí